Música Amanheceu, bom dia! Receba-se de este dia como uma oportunidade de ser tudo aquilo que você deseja Não existe conquista sem esforço, mudança sem aprendizado Faça o seu melhor hoje e tenha um ótimo tempo Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco, apóstolo Paulo Que o seu dia seja cheio de alegria e guiado pela paz e a sabedoria Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração Espera, pois, no Senhor Salmos 27, versículo 14 Bom dia, povo de Deus! Música